5 curiosidades sobre o eco-irrigate que você precisa saber Das tecnologias mais inteligentes que existem para o agricultor, um sistema que, além de irrigar, também se encarrega de adubar a plantação, é de longe um dos melhores investimentos para se fazer. Sabemos que tanto a água quanto os nutrientes são essenciais para qualquer lavoura de sucesso. Existe um método conhecido por fertilização, que distribui a água e o fertilizante na mesma aplicação. Pesquisando sobre o assunto, pequenos e médios produtores podem se deparar com o eco-irrigate, um carretel de fertilização que apresenta muitos benefícios. Só isso já seria o suficiente para você ficar curioso e perceber que precisa conhecer um pouco mais sobre ele. E é por isso que hoje trouxemos 5 curiosidades sobre essa solução que consideramos importante você saber. Vamos lá! Antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo e clicar no botão de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. 1. Um sistema dois em um? Se irrigar já traz benefícios, imagina dar à planta a água que ela necessita e ainda adubar ao mesmo tempo. Como mencionado antes, o sistema é duas funções em uma só. Ele é muito parecido com um irrigate e irrigatinho, mas com a possibilidade de fertirrigação utilizando dejetos sólidos. 2. Chega de esterqueiras cheias na chuva? Para o criador de gado, essas palavras são um alívio. Lidar com as esterqueiras cheias em dias de chuva com um eco irrigate não será mais necessário. Isso por duas boas justificativas. A primeira é substituir o distribuidor de esterco, sendo assim, evitando compactação do solo pelo peso do trator ou danos na lavoura quando chove. A segunda é trabalhar tranquilamente na chuva, tomando o mínimo de tempo do produtor e esvaziando as esterqueiras sem a necessidade de ter que sempre encher o distribuidor. 3. Possui um motor acoplado para recolher a mangueira. Já que o pistão é responsável por recolher a mangueira do irrigate ou do irrigatinho e não pode trabalhar com nenhuma partícula sólida de sujeira, o eco irrigate não pode ter esse componente. Com isso, para ter o recolhimento automático da mangueira, esse sistema possui um motor acoplado. Juntamente com o motor, a redutora trabalha para recolher a mangueira. Esse motor acoplado no eco irrigate, por não usar líquido, irá consumir combustível para recolher a mangueira. Mas quanto a isso, você pode ficar tranquilo. É uma quantidade bem pequena consumida, sendo de meio litro por hora de gasolina em média. 4. Mistura para aplicação na plantação e redução de custos. Por que investir em fertilizantes químicos e caros se na sua propriedade existe uma adubação orgânica e econômica? Para utilizar os ejetos dos animais de sua propriedade, você só precisa fazer uma mistura de 70% líquidos e 30% sólidos. Além de dar um destino correto, a aplicação é eficiente e feita no momento e quantidade certos. O que, além de benéfico para o cultivo, possui uma redução enorme de custos. 5. Um equipamento e inúmeras vantagens. Até o momento, você pode ver várias curiosidades e benefícios do eco irrigate. Pode ser difícil de acreditar, mas tudo isso está inserido em um só equipamento. O sistema é fácil de instalar, prático de usar e ainda traz um aumento de produção, reduzindo sua preocupação tanto com o lixo e enviamento, quanto com a seca. No fim das contas, todas essas vantagens vão gerar economia de tempo e dinheiro ao agricultor. Assim, os esforços podem ser direcionados para outras tarefas importantes para uma excelente colheita. Já imaginou ter uma facilidade dessas? Esse é um dos sonhos que estamos dispostos a ajudar você a realizar. Converse com a gente agora mesmo pelo WhatsApp. O link está na descrição. Se você está interessado em fazer chover, a hora é agora. Toque no link que está na descrição desse vídeo e fale com um especialista no WhatsApp. e fale com um especialista no WhatsApp. E fale com um especialista no WhatsApp.